Eu já tentei, de todas as formas, aprender essa batida da Vaneira em todos os canais do YouTube, Professor Clóvis, mas até agora sabe que eu consegui nada. Calma, cocada, calma, calma. Hoje tem SOS The Music House. Eu vou tirar todas as suas dúvidas e eu vou passar dois segredinhos. Eu disse apenas dois segredinhos que vão deixar a Vaneira muito fácil. Assiste esse vídeo até o final, porque sabe o que o ritmo da Vaneira, o que o ritmo do Arrocha, do sertanejo universitário vai dizer para você. Vem de mim que eu estou facinho. Opa, 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 tá gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Mante as boas notificações no sininho. Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Isso! Eu estou com as poderosas camisetas novas da The Music House e pede a sua que você vai ficar lindão na festa. Então é o seguinte, cocada, para você dominar a batida da Vaneira, você precisa ter em mente alguns movimentos básicos. Eu vou fazer aqui na mão esquerda o acorde de Dó, que você já conhece. Aqui, aqui e aqui. Muito simples. O problema não é a mão esquerda e sim a mão direita, cocada. É aqui que está o veneno do ritmo. Então se liga. A primeira movimentação que você vai fazer é esta aqui. Você vai descer os dedos para baixo e abafar. Quando eu digo os dedos, pode ser anular, médio e indicador ou apenas anular e médio. Vai fazer assim. Você bate. Eu não estou abafando agora. Mas agora eu vou abafar. Veja. Eu bato e abafo. Como que eu abafo? Com esta parte aqui da palma da mão. De novo. O movimento é só este aqui. Então faz o Dó. Abafa. Faz o Dó. Abafa. Ô, cocada, você não está fazendo. Faz aí que eu quero ver você fazer. Vamos ver. Faz, faz, faz. Ah, agora está melhor. De novo. O Dó abafa. E aí você dá uma puxadinha para cima com o dedo indicador. Professor, é só isso. Só. O primeiro movimento é só isso. Agora, cocada, eu quero ver se você entendeu mesmo. Nós vamos colocar uma cadência. Dois acordes. O Dó. Você já sabe. O Sol. Certo? O Sol aqui. O Sol aqui. E o Sol aqui. Muito simples. Você vai tentar por isso no ritmo. Fica assim, ó. Desce abafando. Sobe com o indicador. Ó. Sol. Dó. Sol. Cucada, pratica isso até ficar automático. Agora é sua vez. Eu quero ver você praticando. Só então você irá para a frente do vídeo. Faz aí, eu quero ver. Faz aí. Faz, 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 faz. Agora, cocadinha, você vai fazer mais um movimento. Você tinha feito assim, ó. Né? Baixa, abafa. Puxa, puxa com o indicador. Agora você vai inserir o movimento com o polegar para baixo. Antes do bafa e puxa com o indicador. Entendeu? Fica assim, ó. De novo. Polegar para baixo. Abafa para baixo. Indicador para cima. Pratica a cocada. Em Dó e Sol. Vamos lá. Em Dó. Agora em Sol. Cucar desse passo é muito simples. Você vai fazer assim, ó. Apenas acrescentar uma batidinha a mais com o polegar. Vai fazer assim, ó. Polegar para baixo. Abafa tudo para baixo. Puxa com o indicador. E o polegar novamente. Depois você vai no Sol. Polegar para baixo. Abafa. Puxa com o indicador. E o polegar novamente. Eu vou colocar um ritmo aqui para você tentar encaixar. Ó. Agora, cocada. É um dos segredos dessa batida. Do cururu, do arrocha, do sertanejo universitário. E de muitos ritmos sertanejos. E ritmos onde assim nos também. É abafadinha. Veja, ó. Pratica isso diversas vezes. Até que fique tomático para você. Vai ficar com uma pegada animal. Todas as meninas do rodeio. Todas as meninas do bailão sertanejo. Vão querer sair com você. Se você acertar isso, cocada. Está dado a dica, então. Ânimo, gurisão. Pega lá, pega lá. Pega o seu venoem. Pratica comigo aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora nós vamos aprimorar a pegada fazendo... Agora nós vamos aprimorar a pegada fazendo... Aqui, polegar para baixo, indicador para cima e desce abafando. Só isso, ó. Polegar para baixo, indicador para cima e desce abafando. Ele vai para o Sol. Aí volta para o Dó. Uma vez no Dó e uma vez no Sol. Vamos colocar o ritmo aqui eletrônico para a gente fazer uma batida bem precisa, ó. Só você. Você deve estar percebendo que essa batida é típica do cururu, do menino da porteira e de centenas de outros ritmos sertanejos. Pratica isso e vai para a próxima etapa, cocada. Então a batida do arrocha, do sertanejo universitário e recebe diversos nomes pelo Brasil afora, nada mais é da junção de tudo que se aprendeu. O que você acabou de aprender? Você fez isso aqui, ó. E anteriormente nós tínhamos treinado o que é? Juntando essas duas batidas, fica algo simplesinho. Fica algo bonitinho assim, ó. Está escutando? E meu queridinho, você acaba de fazer esta batida da vaneira. Existem outros nomes, existem diversas variações. Mas se você pegou passo a passo o vídeo até agora, com certeza você vai fazer a batida da vaneira com alta qualidade. Ai, 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 prof. Clóvis, na verdade é o seguinte, eu sigo todas as suas dicas, eu já curti diversos vídeos, até estou inscrito lá no sorteio para ganhar o violão quando chegar no 100k, mas na verdade eu não consigo, não dá, não vai, parece que o dedo trava. Me dá uma luz do que eu faço? Cocada, é muito simples, a melhor dica que eu posso te dar é faça o meu curso de ritmos via WhatsApp. Está barato, está menos que um cafezinho por dia, eu vou te dar um atendimento ao longo de um ano, eu vou te passar uma sequência de apostilas na ordem certa para você aprender, porque no YouTube não tem como ninguém passar sequência de apostilas, mas lá vem na dose certa, na ordem certa, para você treinar apenas 10 minutos por dia, e no prazo de uma semana e meia, a duas semanas você já toca a primeira música, você quer mais, Cocada, você quer mais, no prazo de 3 a 4 meses, você vai fazer praticamente todos os ritmos brasileiros. Pois é, prof. Clóvis, eu sei que o seu curso já foi reconhecido como o melhor da América Latina, que o senhor recebeu todo aquele prêmio, o maior prêmio nacional, o prêmio de qualidade do Brasil, eu sei de tudo isso, professor, mas na questão o que pesa é o borso mesmo, é muito caro, o senhor acha que não vai dar condição para eu conseguir pagar esse curso, como é que faz então, professor, é muito caro isso? E não dá para pagar? Eu acho que dá sim, porque 120 reais por ano equivale a 20 reais por mês, é menos que um real por dia. Vem para o curso WhatsApp, Cocada, não perde tempo, e resolva na hora todos os seus problemas de ritmo, Cocada. Salseja, violão. Violão? Eu quero ganhar, eu quero ganhar o violão, eu quero ganhar o curso e a camiseta, prof. Clóvis. Estamos chegando próximo dos 100 mil inscritos. Chegando nos 100 mil inscritos, vai rolar o sorteio de camisetas, vai rolar o sorteio de cursos e vai rolar o sorteio do violão. Fica esperto para você não perder, não marque bobeira, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com o seu amigo do WhatsApp, dos seus grupos, das redes sociais, porque quanto mais esse canal crescer, quem ganha é você. Mais prêmios eu estarei dando. É isso aí, até o próximo vídeo, galera.